Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, beleza? Né que eu tô, né que eu tô, né que eu tô, que dia é hoje, que horas são? Tô aqui no bairro do Tirol, essa aqui ainda é Tirol, o vídeo hoje, vocês já viram aí a capa, o título, né? Tô aqui no Parque das Dunas, chamado Bosque dos Namorados, procura aí que eu já tenho vídeo aqui no canal, daqui do Parque das Dunas Os melhores lugares pra você visitar aqui em Natal, certo? E hoje a gente vai dar uma voltinha aqui pelo, aqui à direita aqui é o Ibama, sede do Ibama Nós vamos dar uma voltinha aqui pelos bairros de Tirol e do Morro Branco Beleza? Tamo junto? Um abração pra galera nova que tá chegando, a galera que já tá comigo E eu não disse que dia é hoje, né, que horas são, né? Hoje é sexta-feira, dia 5 de outubro de 2021 São meio-dia e 55 minutos, meio-dia e 55 minutos E pegue calor! Um abraço pra meu amigo Antônio Carlos, já chegou aí hoje aqui em Natal, veio do Rio de Janeiro, ele e sua esposa E a gente vai se encontrar aí, Antônio Carlos, já combinamos aí pra nos encontrar, conhecer Conhecer, não bater aquele papo É isso aí, é como eu digo todos os vídeos aqui, todos os meus vídeos, eu não tenho inscritos Eu tenho amigos, aqui no YouTube eu fiz amigos, tô fazendo amigos, né? E aí o Antônio Carlos chegou, a gente já conversou aí pro zap Próximo dia a gente vai se encontrar, bater aquele papo Valeu, meu irmão, que sua estadia seja maravilhosa aqui na nossa Natal Curta bastante a terrinha, esse solzaço que tá hoje aqui Pensam calorão! Vamos lá, pessoal? Bairro do Tirol pra vocês aí Aqui, ali já é Morro Branco, mas aqui ainda é Tirol Vou dar uma voltinha com vocês Neste que é um dos melhores bairros para morar em Natal E já tem vídeo no canal aí, hein? Tirol, Petrópolis, mas mais uma vez pra vocês A pedidos, me pediram aí no Insta Robson, eu queria que você mostrasse aí o bairro do Tirol de forma melhor Eu vi aí, achei muito pouca coisa no YouTube Respeito do bairro do Tirol Então, Tirol pra vocês Vamos dar uma voltinha aqui no bairro do Tirol Movimento dessa sexta-feira aí É um pouquinho já bem movimentado, né? Já meio-dia, né, galera? Vai pra isso, vai pra aquilo, vai pra aquilo outro É isso aí Vambora, vamos passear um pouquinho aqui pelo bairro do Tirol, pessoal Depois a gente vai dar uma olhadinha no bairro do Morro Branco Também é um bairro maravilhoso você morar aqui Em Natal Aqui é a Avenida Romualdo Galvão Uma das principais artérias, né? A principais avenidas que liga aqui A Zona Sul e Natal Ao bairro do Tirol O bairro do Tirol pertence à Zona Leste Zona Leste já chegando ali, Zona Sul, né? Mas aqui é a Zona Leste Aqui no bairro do Tirol, pessoal Eu já tenho um vídeo aqui É onde ficam concentrados, né? Muitas clínicas, né? Hospitais Clínicas Eu vou dar uma passadinha com vocês Vocês darem uma olhadinha aí Fica Clínicas particulares Hospitais Hospitais particulares Tá bom? Então vambora aí Um pouquinho de bairro do Tirol pra vocês Esse é o vídeo do Domingão Fica até o final, pessoal Quero deixar um recadinho aí com vocês Né? Vocês já viram aí A vinheta mudou, né? Tô participando esse ano Graças a Deus Tô participando aí do Jogo da Barba, né? 2021 Essa ação aí Que dos youtubers Caminhoneiros, estradeiros, né? E eu esse ano faço parte Muito honradamente Eu fico muito honrado Ter sido convidado A participar esse ano aí Do Desse Jogo da Barba Essa linda iniciativa aí Esse ano Nós estamos Os youtubers E os estradeiros, né? Os youtubers caminhoneiros, estradeiros Estamos Trabalhando, né? Podemos dizer assim, né? Pedindo, né? A colaboração de vocês A ajuda de vocês aí, né? Vocês contribuírem aí Com o Lar Maria Lar de idosos Maria Tereza de la Marta Tá aí, ó Vou deixar aqui Aqui tem o endereço Fica na cidade de Vilena Em Rondônia Esse ano Esse ano é um lar É uma casa Bastante ética Uma casa Bastante séria Que é pesquisada Antes, né? Então assim E é como eu sempre falo Que eu não tenho inscritos Tenho amigos Então eu conto com vocês Já deixei aqui Tá aqui embaixo Aqui na Rodapé do vídeo aí Aqui tem a conta bancária O Pix É O valor que você puder Contribuir Eu fico muito feliz Todos nós vamos ficar Muito felizes, né? É... Afinal, juntos Somos mais fortes, né? Eu conto muito com vocês Aí nessa Essa campanha aí Com meus amigos Tá bom? É... E também, pessoal É... Essa campanha Faz parte do O Novembro Azul, né? É um mês Da conscientização Pra nós homens, né? Sobre o câncer Da próstata, né? Câncer extremamente Agressivo Perigoso Que mata, né? Pode matar, né? Então a prevenção É o melhor remédio, né? Você descobre Rapidamente Antecipadamente Com o exame, né? E aí a gente Esse é um mês De conscientização Pra homens, né? E para as mulheres, né? Dos homens Nós, homens As nossas esposas Ficaram ali Nos lembrando, né? Porque a gente é ruim De ir pra médico, né? Então, assim Fazer esse... E outra coisa, sim É... A dona Nenê Me lembrou uma coisa Ela falou Robson Tem que lembrar o seguinte As mulheres Que não tem barba Não, vou deixar a barba Eu vou explicar A questão da barba É... Pra... Aí a mulher Que economiza Esse mês aí Com a unha Né? Com aquele cabelo Que ia fazer E esse valor É... Contribui aí Pra... Nessa ação, né? E por que Que é jogo da barba? Porque durante esse mês A gente mantém a barba O dinheiro que você vai gastar Pra fazer a barba Pra comprar uma gilete Aquele, né? O barbeador, né? Ou ir no barbeiro Você economiza Essa graninha aí E... Já contribui Tá bom? Eu tô de barba Vou mostrar pra vocês Como é que eu tô aí Entendeu? Eu não tô gravando Hoje eu não vou aparecer Aqui no vídeo, né? Mas eu tô mostrando Pra vocês aqui Tá bom? Pessoal Aqui é a Casa de Saúde São Lucas Aqui à esquerda Eu vou passar aqui Praticamente em frente Com vocês É um dos melhores Hospitais Particulares de Natal O meu Rodrigo César Rodrigo meu Nasceu aqui, ó Nasceu aqui Na Casa de Saúde São Lucas É... Não é porque a gente é rico, não É porque naquela época Ele era público Na época Ele era um hospital Praticamente Que recebia SUS Recebia público É... E hoje não Hoje é... É um hospital Chiquérrimo, né? Chiquérrimo, né? Não sei como é que se fala, né? Praticamente é só Particular Aqui, ó Hospital São Lucas Um dos melhores Hospitais De Natal Hospitais Particulares E vamos dando aquela voltinha Pelo bairro do Tirol Né? E você vai junto comigo Nesse domingão Se você tá gostando Daquele live Comenta Adoro quando vocês comentam Compartilham Conte uma história Conte É uma experiência Que você já teve Aqui no bairro do Tirol Se você já veio Se você conhece Né? Se você conhece Alguém Que conhece Conhece Alguém Que já morou Que mora Tá bom? Bom, você que é de Natal E faz muito tempo Que não vê o bairro do Tirol Pra você Matar a saudade Aqui Vou passar Aqui também Viu? Aqui um outro hospital Certo? Um hospital Hospital Rio Grande Aqui à esquerda Que é hoje Também um dos melhores Hospitais particulares De Natal Vamos passar daqui a pouco Em frente E aí, ó Um pouquinho mais Aqui do bairro do Tirol Pra vocês Ali na frente Já é o bairro de Petrópolis Vai ficar pra uma outra ocasião Né? Vamos continuar um pouquinho Aqui mais no bairro do Tirol Com vocês Preço de aluguel É caro Preço pra você Comprar uma casa Ou um apartamento Também é caro Não vou falar pra você Que é barato Mas se você tiver Quiser vir morar em Natal E tiver condição financeira Né? Se eu puder Aquisitivo permitir É uma Maravilhosa opção De moradia Nessa rua aqui Acho que Afonso Pena Essa aqui é onde estão As lojas de grife, né? Bastante lojas de grife Aqui em Natal É aqui nessa rua Que vai até Petrópolis ali É isso aí, pessoal Estamos encerrando aqui Essa parte aqui do Bairro de Tirol Vou fazer o retorno Vou passar do nosso Rio Grande pra vocês verem E a gente já vai Já lá Pra o bairro Do Polo Branco Um ótimo E maravilhoso Bairro também Pra você vir pra Natal Pra você quiser morar em Natal Bom, pessoal Aqui já é o bairro De Petrópolis Aqui, ó Aqui já é o bairro De Petrópolis Então a gente vai retornar aqui Avenida Afonso Pena Pra vocês verem aqui As principais lojas De grife aqui da É Eu não vou dizer o nome Da loja Mas enfim Tem bastante loja aqui Conhecida aí Pessoal, aqui, ó Hospital Rio Grande Aqui, ó Mostrei pra vocês Aqui à direita Tô retornando aqui Vamos pra cá Comentei pra vocês Que ia mostrar aqui A pena do Hospital Rio Grande E aí, pessoal Aqui, ó Mais um pouquinho Do bairro do Tirol Pra vocês Mostrar uma área Do Tirol pra vocês Que eu já mostrei Acho que em algum vídeo aí Mas É uma área Bem top Um pouquinho mais Pra vocês aqui Do bairro do Tirol Daqui a pouco A gente já tá indo Ali pro bairro Do Morro Branco Tá bom? Então aqui, ó Bairro do Tirol Com vocês Aqui É isso aí, pessoal Bastante apartamentos Aqui Opções de moradia, né? E é isso aí Aqui, pessoal Não posso ir Vou vir só aqui Com vocês Só pra vocês Darem uma olhadinha Não posso continuar Aqui, ó Não tem como ir Certo? É só Pra vocês Verem aqui E conhecerem aqui Esses apartamentos Uma ótima opção De moradia Aqui, ó Você tá morando bem Não é tão caro Esses apartamentos Não sei se tem pra alugar Pra comprar Provavelmente não, né? Acho que não Aqui já é mais difícil Pra você comprar Vamos entrar aqui, ó Bairro do Tirol Com vocês aí Aqui tem universidades Faculdades Particulares Enfim Top A nata, né? Você pode falar assim Que é o top É um lugar Muito top Pra morar Entendeu? Eu tô mostrando Uma parte, né? Dá pra gente Mostrar tudo Então a gente Mostra uma parte Aí pra vocês Pra vocês terem uma ideia Aqui é Pertinho do centro Bairro de Petrópolis Ali Tirol Tirol Petrópolis Aqui as praias urbanas Aqui do centro Já Entendeu? Então é isso aí Ó com vocês aqui, ó Aqui já Mata Atlântica Aqui que é o Parque das Dunas Aqui já é Aqui atrás Já é o Parque das Dunas Pessoal Que eu tenho um vídeo No canal Que a gente saiu No começo do vídeo Eu saí de lá Aqui, ó UNIRN Clínicas Integradas Mais uma clínica Aqui da universidade Isso aqui é uma universidade Chamada UNIRN É uma universidade Particular Muito top Pessoal Muito top Aqui é show Viu? Muito bom Aí, ó Você vai Aqui já é Na frente aqui Já é o Parque das Dunas Já Entendeu? Aqui já é Mata Atlântica Floresta O Parque das Dunas É o segundo maior Parque urbano Do Brasil Aqui, ó Nós estamos de frente Para ele aqui, ó Só pede para a floresta Da Tijuca No Rio de Janeiro E tem vídeo no canal Meu aí Procura aí Parque das Dunas Tá bom, pessoal? Esse aqui é um pouquinho Do barco do Tirol Para vocês E a gente vai voltar Agora ali lá Quando a gente estiver chegando Eu vou mostrar para vocês O acesso Saindo aqui do Tirol Para chegar ali No Morro Branco Tá bom? Mas agora Eu só volto ali No acesso Valeu Pessoal Falei para vocês Que ia mostrar O acesso para vocês Ó Estou aqui no barco do Tirol Ainda Aqui é Avenida Hermes Afonseca Começo a entrar agora Na Avenida Senador Salgado Filho Ali à frente Ali é o Midway Mall Shopping Midway Mall Tem vídeo meu aqui Vou fazer o retorninho Mostrar para vocês Agora o acesso Tá bom? Você está no barco do Tirol Quer ir para o barco do Morro Branco Coisa mais fácil do mundo Só que aqui está Um engarrafamento Danadinho E aí eu vou dar uma seguradinha aqui E mostro para vocês ali Quando eu estiver fazendo O retorno aqui Para a gente pegar aqui O acesso Tá bom? E aí pessoal Aqui ó Midway Mall A direita O maior shopping de Natal Fazer esse retorninho aqui Aqui à esquerda O Instituto Federal O IFRN Vou fazer esse retorninho Já vou estar ali No bairro do Morro Branco Pode comer Tá bom? Obrigado. Obrigado. E aí, pessoal, aqui, ó, fiz o retorninho aqui, Avenida Alexandre de Alencar, já passei aqui, ó, lá na frente, lá no Parque das Dunas, onde começou o vídeo, vou mostrar pra vocês aqui o acesso ao bairro do Morro Branco, Tirol, à esquerda, aqui, pessoal, à esquerda, é, residência militar do Exército, né, 17º Batalhão de Engenharia aqui, acho que não é, não, 17º Batalhão, não, vou deixar aqui, acho que é o 17º, não, lá é o Becão, aqui é o 16º R.I., 16º Regimento de Infantaria, se não estou enganado, aqui é o 16º R.I., Regimento de Infantaria aqui, à esquerda, aqui, e suas residências, né, dos militares, né, aqui, pessoal, aqui fica o Tribunal Regional Eleitoral, aqui à esquerda, o TRE, e aqui, estamos saindo do bairro do Tirol e estamos adentrando aqui já no bairro do Morro Branco, vocês vão curtindo aí o bairro do Morro Branco comigo neste domingão, bora! Música 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 E aí, pessoal, aqui é o bairro do Morro Branco, com vocês, vou mostrar um pouquinho para vocês também, bairro do Morro Branco, para vocês curtirem aí, um ótimo bairro também, para morar em Natal, excelente local de moradia, também vou dar uma pesquisada aqui em valores de aluguel, bom para vocês aí, tá bom? Música 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 É isso aí, é isso aí, é isso aí, aqui é um bairro mais residencial, pessoal, bairro do Morro Branco é um bairro mais residencial, bastante casas, eu particularmente, o pessoal fala muito do bairro do Tirol, um bairro chique, né, um bairro nobre, né, eu particularmente, prefiro aqui o bairro de Morro Branco, entendeu? Você falou, você precisa ver, entendeu? Se eu poLmico e o bairro de amor, um bairro chique, eu van, aqui, aqui, um bairro de evid�요, peda-v Subaru Acabra, tem um bairro de axes, meto , Westpate, tomate, olha só na educated já e showei muito também, me perceive a 2020. da polícia e tal. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí pessoal, esse é o bairro do Morro Branco. E nós vamos encerrar o vídeo. O que levamos da vida. Beleza, pessoal? Curta esses canais aí. Canais amigos, parceiros. Canais do coração mesmo. Valeu, pessoal. É isso aí. É isso aí. Tamo junto. Pairo de Morro Branco. Hoje o vídeo foi Tirol e Morro Branco. Estamos encerrando esse vídeo com vocês. Desejando a vocês um domingo de bênção, de muita paz, de muita saúde. Uma semana abençoada na paz e na graça do Senhor. Vamos encerrar com o Salmo 23, pessoal. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fiquem na graça e na paz de Deus. Fui.